Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra ajudar Se bem que eu perdi o cara nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que aconteceu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que você vai encontrar, algo que vai mudar Na sua vida inteira, da noite que via Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra ajudar Se bem que eu perdi o cara nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que aconteceu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que você vai encontrar, alguém que vai mudar Na sua vida inteira, da noite que via Diz no nome, eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, meu fio desalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta, não Se bem que eu vou buscar só pra ajudar Você deve estar pensando em outro alguém Mas ele te merece, senão estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Margoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, não, não Se eu ver naquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra ajudar Se bem que eu perdi o cara nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que aconteceu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que você vai encontrar, alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Se bem que eu perdi o cara nem se compareceu Se bem que eu perdi o cara nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que aconteceu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Se bem que vai mudar, tem que dar Sua vida inteira, da noite pro dia Te filmando, eu tava quieto no mercado Deus?